Puyo Carvajal, futuro do Lula incerto, amigo do Lula, presidente da Colômbia, pode ser preso a qualquer momento. Muito interessante, nós fizemos um vídeo hoje pela manhã falando sobre o caso Puyo Carvajal, fazendo um mini dossiê, e agora nós vamos complementar esse dossiê, que é o seguinte, o que aconteceu? O Puyo Carvajal, que muitas pessoas acreditam que é conspiração, muitas pessoas, o próprio Lula processou a recó para que não falasse mais sobre ele, e muitas coisas assim, muitos que entram aqui no live dizem que não vai dar nada, que são os negacionistas. Mas o fato é que o Puyo Carvajal, o braço direito da esquerda, disse que alguns países estavam sendo financiados com o dinheiro do narco, e o que aconteceu? Ele apontou vários países, e quais os países investigaram verdadeiramente o que o Puyo Carvajal disse? Você poderia dizer quem é que realmente investigou? Você viu, por exemplo, a polícia federal indo questionar o Puyo Carvajal? Você viu a polícia brasileira fazer uma investigação na Espanha sobre o que foi falado? Ninguém aqui está dizendo que ele está falando a verdade ou está falando a mentira. O que nós estamos dizendo é, por que não houve uma investigação? Na Argentina, quando ele falou dos Kirchners, houve uma investigação? Mandaram a polícia federal, mandaram investigar as falas do Puyo Carvajal? Lembrando a você que esse documento aqui, esse documento aqui, isso aqui, está no jornal, é um documento. Ele entregou esse documento ao juiz, dizendo que ele tinha provas de que essas pessoas receberam dinheiro que ajudaram em suas campanhas. Ele dizendo. Então ele tem que provar. Mas alguns países talvez investigaram, outros países talvez não investigaram. Então a gente vai tentar matar essa charada hoje para que você entenda realmente o que está acontecendo hoje, no caso, o Puyo Carvajal. Todas as novidades para que você esteja update, tudo o que está acontecendo. Galera, não esqueça, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Nós já tivemos mais de 8 mil novos inscritos esse mês entrando no canal. Seja bem-vindo, é bom estar aqui com você. É bom a gente aprender, ensinar, estarmos juntos. Porque somente juntos venceremos nesse Brasil. O nosso canal, a gente acredita que iremos vencer. Quem ri por último, ri melhor. Nós acreditamos que o Brasil não vai acabar, o Brasil não vai virar um comunismo, o Brasil não vai... Não, nós iremos vencer. Nós iremos reverter esse jogo e iremos ganhar de virada. É isso que a gente acredita. Então se você não deu o joinha, dá o joinha ainda. Vamos chegar a 10 mil joinhas? A maioria dos vídeos estão chegando a 10 mil joinhas. Tem uns que chegariam a 9 mil, 8 mil, porque você esquece. Então dá o joinha agora para que você não esqueça mais. Compartilha aí, joga em todos os grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, você no nosso Facebook. Joga aí para que a gente alcança a maioria das pessoas, para que as pessoas fiquem sabendo o que está acontecendo. Se você quiser ajudar no Pix, está aí, o vidagringapix.gmail.com Então vamos lá, esse pequeno dossiê, um resumão do dossiê, do que está acontecendo agora, no caso Puyo Carvajal. Vamos lá. Então isso aqui, como eu falava para você, é um documento. Claro, isso aqui foi reportado na revista, mas é um documento oficial que o Puyo Carvajal entregou o juiz na Espanha. E o documento dizia, Carvajal cita como exemplos concretos, olha isso, concretos, de beneficiados pelo esquema de financiamento. O ex-presidente Luiz Lácio Lula perdido da Silva, o Néstor Kirchner na Argentina, Eva Morales na Bolívia, Fernando Logo no Paraguai, Ayanda Humala no Peru, Zalaia na Honduras, Gustavo Petro na Colômbia. Vamos focar um pouco no Gustavo Petro na Colômbia. Então o Puyo Carvajal entregou um documento oficial citando Lula, Kirchner, Moraes, Fernando Longo, Ayanda Humala, Zalaia e Petro. Então, cinco presidentes, seis presidentes. Seis presidentes foram citados. E o que acontece? Isso era um documento oficial. Desses seis presidentes que foram citados, também foi citado o partido do Podemos na Espanha. Então, o que eu vi com todo o nosso dossiê? Que três países escutaram o que foi falado e começaram uma investigação. Um, a Espanha começou a investigar o Podemos. Dois, os Estados Unidos começaram a investigar as falas porque eles que foram, que botaram uma cabeça, a prêmio, uma recompensa pela cabeça do Puyo Carvajal. E três, a Espanha, desculpa, a Colômbia, exatamente. A Colômbia começou uma investigação há mais ou menos um ano atrás para saber o que está acontecendo. Então, vamos aqui para você entender o que acontece quando há essa questão. Vamos lá para a gente entender. Olha isso aqui. Vamos botar em português, né? Porque realmente aqui não dá em espanhol. Vamos lá. Juiz colombiano questionará o Puyo Carvajal sobre o suposto financiamento de Gustavo Petro. Foi a mesmo candidato à presidência que pediu ao Supremo Tribunal da Colômbia que investigasse denúncias feitas pela plena campanha eleitoral. Juíza Cristina Lombana Velásquez foi autorizada pela Corte Internacional a conduzir o processo de interrogatório do ex-chefe de inteligência venezuelano, Hugo Elpoio Carvajal, detido provisionalmente na Espanha. Segundo apurou o OC diário, caberá à magistrada apurar as acusações que apontam para um alegado financiado da sua parte a campanha presidencial de Gustavo Petro. A nomeação foi acertada para a próxima quinta-feira, dia 21 de abril, na presença do procurador do Procurador do Político colombiano. Foi em março passado que foi noticiado que o Supremo Tribunal da Justiça havia convocado para ampliar as declarações que haviam feito em outubro de 2021. Por esses dias, ele garantiu, enquanto era relator de inteligência militar contra a inteligência da Venezuela, recebeu um grande número de relatórios indicando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Exemplos concretos são Néstor Kitsch na Argentina, Evo Morales da Bolívia, Lula da Silva do Brasil, Fernando Longo no Paraguai, Orlando Mala no Peru, Zaya em Onluras, o Gustavo Petro na Colômbia, Movimento 5 Estrelas na Itália e Podemos na Espanha. Todos eles foram listados como destinatários de dinheiro enviado pelo governo venezuelano. Foi o próprio Petro que decidiu que ao Supremo Tribunal da Colômbia que a investigação por essas acusações abaraçosas feitas em plena campanha eleitoral solicita perante o excelentíssimo Corte Suprema da Justiça a abertura de uma investigação preliminar contra mim em relação às supostas declarações escritas prestadas pelo ex-general venezuelano, El Pollo Carvajal, ao juiz do Tribunal Superior da Espanha, Manuel Garcia Castellón. Atendendo o pedido do senador, o Tribunal Superior colombiano anunciou que ouvirá as polêmicas declarações dos militares chavista contra o candidato presidencial. Ordenou ouvir uma declaração de Hugo Armando Carvajal Barrios, conhecido como El Pollo, em 21 de abril de 22, a partir de 15 horas, horário local, horário Colômbia. Gustavo Petro, na época, não desmentiu as acusações contra ele, como reiterou que não tem nenhuma relação com nenhum personagem venezuelano. E eles não se cansam de tentar de novo e de novo aquele que esperam com financiamento do governo estrangeiro apareça para minhas campanhas em algum momento da minha vida política. Vão esperar. Não conheço Saab. Saab, o Alex Saab, que está preso nos Estados Unidos também, e ele é um dos investigados de fazer parte da mesma situação. O Pollo Carvajal fazia a trajetória, toda a trajetória de onde vai os produtos, de onde vende os produtos, recebendo o dinheiro dos produtos, e para onde ele viava o dinheiro desses produtos. Deixa eu voltar aqui em português, que mudou de novo. Espera aí. O Pollo Alex Saab. Então, o Petro está dizendo, ele não negou as acusações, não disse, não negou, estranho, né? Ele jogou um verde para colher Maduro, né? Porque quando você está... Eu vou explicar mais isso aqui distante. Então, ele não negou, e ele falou que não tem envolvimento nem com o Saab e nem com o Hugo Carvajal. Estou preparando uma intervenção legal para enfrentar o general, o suposto narcotraficante Hugo Carvajal, seja na Espanha ou nos Estados Unidos, disse treinado o candidato presidencial em outubro anterior. Ele põe o Carvajal detido na Espanha, mantém processos administrativos judiciais em aberto. E eles não se cansam de tentar de novo, de novo, aqueles que esperam que financiamento blá, 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 blá. Então, olha só o que aconteceu. Lá em 2021, quando todas essas acusações foram feitas, o Petro, que ficou um beco sem saída, né? Como que você faz quando você está com um beco sem saída? Você joga o verde para colher o Maduro. Ah, eu não tenho nada! Pode investigar! Esse poder investigar é aquela psicologia reversa. Eu vou dizer para me investigarem, porque eles vão pensar que eu, eu mesmo quero uma investigação. Então, por exemplo, vou tentar botar aqui. Quando você vê que a investigação é eminente, ela será feita porque o governo já está preparando para fazer a investigação, o que você faz para ficar bem ao público? Você diz que você quer a investigação. Entendeu? Na verdade, o Petro nunca quis a investigação. Tanto é que ele nunca negou as acusações. Então, por exemplo, ele não queria, mas como ele viu que as acusações já seriam feitas de qualquer maneira, a investigação, desculpa, seria feita de qualquer maneira. Então, o que ele falou? Eu quero uma investigação que me investigue. Ah, que me investigue, entendeu? Claro que ele disse que quer investigue, porque já estavam sendo investigados. O que eu digo para você é o seguinte, o único país que realmente investigou as ações, as acusações do Poio Carvajal contra o seu candidato foi a Colômbia. Engraçado, né? Por quê? Porque essa semana nós tivemos essa notícia aqui que a gente vai ler no Globo, que eu li para você hoje de manhã, e você agora vai entender, começa a entender as jogadas. Olha aqui, ó. O filho do presidente colombiano diz que traficante deu dinheiro para a campanha do pai. Ué, peraí. Não entendi. Coincidência? Então, o Poio Carvajal denuncia que existe dinheiro meio estranho entrando na campanha do pai, do Petro, o presidente da Colômbia, o candidato à presidência da Colômbia. E aí existe a investigação, a investigação está sendo feita, e de repente o filho do presidente é preso, em uma delação premiada, ele diz que o pai recebeu dinheiro da... dinheiro ilegal. Ué, mas peraí, que estranho, né? Então a gente começa a pensar, será se os outros são inocentes, ou será que não houve uma investigação para saber se são ou não inocentes? Então a gente começa a questionar essas coisas. Mas peraí, Então, o Poio Carvajal acertou no escuro, acertou no escuro, e engraçado que o Poio Carvajal acertou uma coincidência aonde aquele que ele acertou foi o único que verdadeiramente foi investigado. Quer dizer, Colômbia, que investigou o caso do Poio Carvajal, aí o filho do Petro foi preso, e agora ele diz que o pai está envolvido. Usaram campanha, dinheiro sujo para a campanha. Aí você fala, mas o Petro está dizendo que não foi, o Petro está dizendo que ele é inocente. Eu nunca vi bandido dizer que ele é inocente. Nunca. Todo lugar que você vai, toda cadeia que você vê no mundo todo, todo mundo que está preso diz ser inocente. Você não vê ninguém dizendo que é culpado. Todo mundo está preso diz ser inocente. Então é claro que o Petro vai dizer que é inocente, a investigação tem que continuar, e se houver justiça de verdade, cara, ele pode daqui a pouco acabar sendo preso. Acabar sendo preso. E por que será? Tudo uma coincidência. Uma coincidência aonde a Colômbia levou seriedade em umas acusações, começou a investigação e chegou a um ponto em que o próprio filho confessou algo contra o próprio pai. Aqui é onde ele confessa. Aqui, ó. Nicolas Petro, filho do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou que um homem condenado por narcotráfico deu dinheiro para a campanha presidencial de seu pai. Ah, meu Deus, rapaz. A gente vive num mundo assim que eu vou dizer para você. Aí eu te pergunto, por que nunca investigaram os documentos do Poio Carvajal? Por que não mandaram a Polícia Federal investigar? Por que só existe interesse dos Estados Unidos, interesse da Colômbia e interesse, no caso da Espanha, sobre o Poio Carvajal? O Poio Carvajal, quando se deparou contra a justiça colombiana, que foi o único que foi visitá-lo, eu lembro muito bem, o Poio Carvajal queria o quê? Ele falou, eu tenho o que vocês querem. Eu tenho aqui a chave para mostrar as provas contra o Petros. Mas eu preciso que vocês me dêem isso, isso, isso. Só que os colombianos, investigando a questão, não quiseram fazer um acordo. Ou a Espanha não quis fazer um acordo. Em outras palavras, o Poio Carvajal não teria nenhum benefício em provar para eles o que ele falava. Então o Poio Carvajal, quando foi presente a um juiz colombiano, o Poio Carvajal disse que o que ele falou foi verdade e ele tem como provar, mas que ele não iria falar mais nada. Então muitas pessoas naquela época falaram, ah, mas ele não quer falar mais nada, então ele não tem provas. Não quer dizer que ele não tenha provas, quer dizer que ele está fazendo uma barganha. Se ele tem provas, ele precisa ganhar alguma coisa. É o que nós acreditamos que está sendo feito agora nos Estados Unidos. nesse momento em que o júri foi marcado para o dia 1º de novembro, o que está acontecendo agora são barganhas. Olha, a gente não quer ir para um júri. O que a gente quer? Que você entregue os peixes grandes e a gente deixa você sair, a gente corta pela metade, corta pelo um terço. São barganhas que estão acontecendo agora. Então se não houver benefício para o preso, o preso não vai soltar. Por exemplo, nós falávamos para você que o G. Dias, ele está agora indo para a CPMI. O G. Dias está com a porta na cadeia. Ele está com a porta dentro da cadeia, uma porta fora. As pessoas que fizeram muito menos que o G. Dias, já estão presos. Então a questão que a gente pensa também é o seguinte, se o G. Dias for preso, porque tudo indica que ele deveria ser preso, a questão é, o G. Dias, que é um poio caravajal brasileiro, ele é um arquivo vivo, ele fará uma delação premiada? Então a delação premiada que agora foi feita contra os assassinos da Meirelli, que agora o PT é pró à delação premiada, tomara que o PT também seja pró se o Dias não quiser ficar preso sozinho, não quiser cumprir todos os anos e abrir uma delação premiada e falar realmente o que aconteceu no dia 8. Então muita coisa pode acontecer. Muita coisa. O que nós precisamos é o que a gente sempre fala no nosso canal. Não vamos ficar no super hype, não vamos ficar no super low. Poxa, a informação chega. Eu passo para você a informação. Mas de nenhuma maneira eu estou dizendo que não vai dar nada. E de nenhuma maneira eu estou afirmando que Lula será preso. O que nós estamos fazendo é informar ao povo o que a grande mídia brasileira não faz. A Globo com 58% de grana chegando todo dia. Bilhões e bilhões. Você acha que a Globo vai fazer isso? Não vai fazer. Então a grande mídia está recebendo dinheiro de todos os lados. Então nós temos que ser uma mídia independente que junto com vocês... Porque quando a gente fala mídia independente como eu, eu não sou independente. Eu dependo de você. Então o independente é o cara que é youtuber e depende de você. Inscritos do canal que se torna membro, que ajuda no Pix, que compartilha os vídeos, que compartilha e joga em todos os grupos de WhatsApp. Essas são as pessoas que estão ajudando a gente. Então é isso que a gente precisa fazer. Essa é a independência. porque as pessoas me ajudam. Então eu não tenho uma chave para... Ah, não. Eu vou falar assim porque essa empresa quer. Não. Eu não faço isso. O que a gente faz é a gente estuda e leva a notícia para você. Então vamos torcer para que haja investigação e que seja comprovado que a justiça seja feita. Galera, vou tentar fazer nos finais dos vídeos falar um pouco sobre conservadorismo. Então eu quero falar um pouquinho sobre o conservadorismo. Vou tentar fazer em todos os vídeos no finalzinho falar um pouco do conservadorismo. O conservador, eu e você conservadores de verdade, nós temos que entender o seguinte, a luta do conservadorismo é mais liberdade ao indivíduo. Quando nós temos uma Constituição, por exemplo, Estados Unidos tem a Constituição, no Brasil nós temos a nossa Constituição, aquilo ali é um documento, é um contrato, é um contrato entre o povo, governo e Estado. Então o povo, ele assina um contrato dizendo que o governo não vai tirar as autoridades do indivíduo. o indivíduo, eu e você, temos que ser a autoridade. Nós temos que ter o direito de expressão, nós temos que ter liberdade de ir e vir. Ou seja, esse, a Constituição, é algo que nos protege, ela deveria ter sido feita, para nos proteger de um governo autoritário, de uma tentativa. Então, por exemplo, a direita, nós, quando nós temos um presidente de direita, nós não queremos que o presidente de direita tenha todo o poder. Não, não. Nós queremos que o nosso presidente de direita siga a Constituição. Ele não pode ter todo o poder. Por isso que eu digo que muitas pessoas, eles, por exemplo, a questão da polícia. O que é a polícia? A polícia é o Estado. Então, Fábio, nós somos contra a polícia? Não, nós não somos contra a polícia. Nós somos contra o errado e a favor ao certo. Então, quando a polícia fez o que ela fez em São Paulo, não é que eu e você somos pró-polícia. Nós somos pró o que foi feito certo. Mas nós não queremos que a polícia seja toda poderosa e tenha mais poder do que o indivíduo pagador de imposto como eu e você. por isso que nós sempre fomos contra leis como desacato a autoridade, leis dessa forma. Por quê? Porque se você der muito poder à polícia, então, a gente perde o poder. Entendeu? Então, por exemplo, nós somos pró as coisas certas, mas a polícia, ela não pode se pensar ser um Deus. Muitas pessoas estão presas no dia 8 de janeiro por ordens, muitas vezes, as pessoas questionadas. várias pessoas estão sendo revistadas em suas casas por ordens questionáveis. Então, a direita tem que entender isso. Conservadorismo é menos Estado. Menos. É um Estado mínimo. É o Estado do tamanho certo. Nós não acreditamos no fim do Estado, mas nós acreditamos que o Estado tem que ter o tamanho certo. Ele é pequenininho. e nós, o povo brasileiro, é o mais importante. O mais importante não é o político. O mais importante não é o presidente. O mais importante não é o senador. O mais importante não é a polícia, não é o juiz. O mais importante não é o Estado. O mais importante é o povo. O povo é o mais importante. A polícia está ali para servir o povo. os deputados, senadores, presidentes, vereadores, senadores, estão ali para servir o povo. Então, a gente tem que colocar isso na cabeça. Eu vejo muitas vezes as pessoas da direita quererem um presidente superpoderoso. Nós não queremos ninguém poderoso, nem da esquerda nem da direita. O que nós queremos é um presidente que entenda que lute para um Estado do tamanho mínimo. o Estado pequeno, um Estado do tamanho necessário. É isso que a gente quer. Porque quando você tem um governo grande, um exemplo, por exemplo, a gente pode dar em El Salvador. Muitas pessoas de direita ficam compartilhando o vídeo daquele presidente de El Salvador que aparentemente está fazendo um trabalho sensacional. Está prendendo geral, está prendendo todo bandido, prendendo gangsta, prendendo geral. Só que esse presidente de El Salvador começa a prender todo mundo fazendo um trabalho sem do processo. Ou seja, não está fazendo um processo legal para prender as pessoas. Aí o que eu boto o pé atrás? Por quê? Porque ainda que ele diga ser de direita, ele está ficando muito poderoso. Quando alguém fica muito poderoso, o poder corrompe. Amanhã, quando uma pessoa do bem quiser criticá-lo, ele vai acabar sendo preso também. Porque se não tem o do processo para uma pessoa do mal, define uma pessoa do mal. O presidente e Donald Trump estão querendo prendê-lo. Ele é do mal? Não é. O Bolsonaro estão querendo prendê-lo. No Brasil, criou-se uma lei e eu sempre critiquei essa lei, a lei da ficha limpa, a lei da ficha suja. As pessoas fizeram uma votação, um plebiscito, onde a população brasileira votou. Cara, olha só como é ignorante. A população brasileira, eles decidiram tirar o poder de nossas mãos, de decidir quem pode e não pode ser um presidente, e eles deram o poder para o Estado decidir quem pode ou não pode ser um presidente. Só que o povo não vê, porque o povo, ele não consegue entender que o conservador, ele não quer entregar todo o poder ao Estado. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump pode até ser preso, mas mesmo preso, ele poderá concorrer e virar presidente dos Estados Unidos. Você sabia disso? Por quê? Porque nos Estados Unidos, o povo está mais maduro na questão do conservadorismo. Então, o povo nunca vai aceitar uma lei aonde quem determina quem pode ser ou não presidente é o Estado. Olha, no Brasil, o presidente Bolsonaro, sem ter cometido nenhum crime, você não pode votar para o presidente Bolsonaro porque você foi no plebiscito e falou, você da Suprema Corte, você do TSE, você decide quem eu posso votar. Você decide. se ele for acusado de alguma coisa errada, você diz, eu não posso votar nele, então eu não voto. Então, nós demos o nosso direito para o Estado. E quando a gente dá o nosso direito ao Estado, o Estado faz isso, tira todo o direito. E uma vez que o Estado tem, eles não devolvem mais. Então, o conservadorismo é isso. Entenda. tamanho certo do governo. Mais poder o indivíduo. Mais liberdade o indivíduo. Entendeu? É isso. Nós não queremos que um presidente de direita seja o todo poderoso. Não queremos que um presidente de esquerda seja todo poderoso. Nós queremos que a força esteja com o povo. Menos Estado, mais povo. Tá bom? A gente vai fazer todos os vídeos agora, vou tentar no finalzinho botar um toque do que é o conservadorismo de verdade para você sair dessa bolha e entender. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.